...criada pelo requerimento do Senado Federal nº 292, de 2023, para investigar a liberação pelo Governo Federal de recursos públicos para ONGs ou simples, bem como a utilização por as entidades desses recursos e de outros por elas recebidas do exterior, a partir do ano 2002 até a data de 1º de janeiro de 2023. A presente reunião tem por objetivo de colher os depoimentos como convidados dos senhores Graciano Aedesane Poiopa e Arnaldo São Cacique da etnia Chavante, conforme o requerimento nº 142 e 143, de 2023, aprovado por este colegiado. Antes de conduzir, já conversei com eles e a gente vai chamá-los há pouco, porque vamos apresentar alguns vídeos, como fazemos sempre. Antes, iniciava-me a informar, senhoras e senhores, que nós estivemos em comitivo. Obrigado, presidente do senador, nosso amigo, o general Mourão. Obrigado, Mourão. Antes, informando dessa nossa diligência, senadores Márcio Bittar, Estíviso Valentim e Jaime Bagatoli, nós fomos a Chapurim visitar a reserva extrativista Chico Mendes, comandada pelo ICMBio. Trazemos alguns depoimentos que mostram a realidade daquilo. Primeiro, nós fomos na reserva, vimos, vimos como funciona, e depois ouvimos representantes moradores dessa reserva. O que eu disser para vocês, o que o Márcio foi dizer para vocês, nada é mais forte do que o depoimento dos moradores. A TV Senado transmitiu ao vivo e aqui a gente quer fazer o agradecimento... A TV Senado transmitiu ao vivo e aqui a gente quer fazer o agradecimento público aqui, o trabalho, já o trabalho da TV Senado, que nos estão acompanhados nas transmissões ao vivo, nos ajudando muito a mostrar a realidade desses brasileiros. General Mourão, eu vou apresentar os vídeos, se o senhor quiser falar antes, não tem problema. A gente aqui quer ouvir aqueles que podem nos ensinar muito. Fuzil apontado para uma moradora de joelhos, não temos essa cena, temos só esse relato. Derrubada de pontes que a criança usava para ir à escola, acho que a gente conseguiu uma foto disso. Impedimento de melhorias nas condições de vida, isolamento, falta de oportunidade e abusos contra moradores. Ouvimos moradores da reserva Estrada de Fichico Mendes, denúncias estarrecedoras, que nos colocaram na obrigação moral, ética e do mandato de ir ao Ministério Público Federal denunciar o ICMBio. A ação já está pronta, nós vamos amanhã entregar também ao Ministério do Trabalho e ao Ministério da Educação. Porque o que vimos lá, vocês vão ouvir aqui nesses relatos. O vídeo número um traz a senhora Solange, que eu acho que de todos os depoimentos foi o que mais nos comoveu. e todos nós ficamos lá. Vocês vão ver, vocês vão ver e ouvir o depoimento da senhora Solange, uma mãe, uma mãe que mora na reserva Estrada. E vou ver qual é o maior desejo da vida dela, ela vai dizer aí. É o vídeo número um, por favor. Eu fico indignada, eu tenho um filho de oito anos com deficiência. E muitos lá também passam por essa situação também, pessoas doentes. Eu não queria nada além do direito do meu filho saber ler, escrever e ter um local onde morar. A nossa realidade, a onde nós moramos, as pessoas de fora não sabem. Mas o que dá o direito, se a gente for por lei, a onde nós temos que morar é uma casa de palha feita de água doente. Porque a minha casa, para ser feita, o meu filho tem problema de saúde e eu também tenho problema de alergia, eles têm asas. Não tem como eu levar uma placa solar para fazer uma anabolização no filho. É difícil você olhar para o seu filho e dizer, mãe, eu queria ir para a escola, eu queria ter uma vaca para me tomar leite. Porque esse é o direito que vocês das ONG, CMBIO, IBAMA, não nos dão esse direito de nós se legalizar, de criar uma vaca para dar um leite para o filho tomar. Vão enrolando, enrolando. Eu estou há quatro anos lutando com a licença de abertura de ramal. O meu filho ter acesso à escola, porque a escola mais próxima que tem é uma base dos 20 quilômetros. O fogo que é aberto, porque sem contar com a minha casa não é aberta. Ninguém quer acabar com a reserva, nós só queremos o direito de nós ter acesso, de tirar a nossa tradução, de estudar pelo menos até a oitava série. Estive ali há seis meses atrás na comunidade por nome de Espalha. Está aqui o que o CMBIO fez lá no Espalha. Não existe, isso aqui não existe em canto nenhum. Por que que não existe? Nós sabemos que as nossas condições aqui de ir e vir na zona rural é ponte e essas pontes é de madeira. Por sinal, os assoalhos dela é madeira de lei. Eles cortaram. E o rapaz do CMBIO que cortou, eu disse, isso é um absurdo e um abuso de autoridade. Ele me respondeu, cortei e se colocaram novamente, cortamos de novo. Lá existe uma escola estadual com mais de 70 crianças, 80 crianças estudando nessa escola. Isso para mim é um absurdo, nós não podemos aceitar esse tipo de abusos de poderes que venham para mordaçar ao quanto eles eram para levar a educação. Então, se a madeira é ilegal, que faça de estrutura metálica, que pegue esse dinheiro da ONG e usa para fazer de ferro. Mas o que não pode é tirar o direito de ir e vir das pessoas. Como que uma terra, ela vale 30 mil, 100 mil e eles vão lá e dão uma multa de um milhão? Como que esse pai de família vai pagar essa multa se a terra não vale 100 mil? Nós não podemos aceitar que entidades discutam e decidam a forma como os nossos recursos naturais serão utilizados sem a participação efetiva dos moradores da reserva. O morador da reserva precisa ter direito a trabalhar, a cultivar a terra, a explorar esse pedaço de chão e ter condições de educar bem os seus filhos. Eu estou há cerca de um ano com um pedido junto ao ICMBio e ao IBAMA, pedindo a autorização para construirmos uma escola dentro da reserva, uma escola. E até hoje sequer obtivemos resposta disso. Qual a lógica, qual a sensação que um agente do ICMBio chega para penalizar um pai de família, que eu chego a dizer que é um abuso de poder, um abuso de autoridade? Qual a sensação que ele tem de na frente da esposa, na frente da família, na frente dos filhos, chegar e sentar a mão na orelha de um pai de família, trabalhador, derrubar sua casa e expulsar ele da sua terra, um trabalhador digno? Nós estamos vivendo em uma situação de escravidão. Nós nos sentimos muitas vezes em uma situação sem saber por onde a quem recorrer, quando nós recebemos dentro da reserva uma operação do ICMBio acompanhada da Força Nacional, da Polícia Federal, e colocam um pai de família que está lá dentro da Chico Mendes, muito antes da criação da reserva, sobra a mira e um fuzil M47. Se hoje, se nós que vivemos na reserva, que for depender dos produtos extrativistas, para que nós possamos botar um filho nosso na faculdade, não temos esse direito, porque os produtos extrativistas, ele não nos dá essa oportunidade, porque ele não é valorizado como deveria ser. O que chega para nós é repressão. Vocês têm que fazer isso, aquilo, aquilo outro, senão vão ser expulsos da reserva. O ICMBio não tem nenhuma política pública para a reserva. Não temos nenhuma política pública para a reserva nas questões da saúde. Não temos. A situação nossa é crítica. Nós temos matéria-prima, mas não temos condições de trabalhar. Hoje sou tratado como bandido. Muitas vezes eu me emociono, sou pai de três filhos, eu não quero nada mais do que ter a dignidade de formar meu filho. Ali eu sempre falo para minha esposa, hoje eu tenho medo de sair de casa para ir trabalhar. Quando eu chegar, eu tenho medo da minha esposa, da minha filha, ter sido agredida por esses covardes. Porque são covardes. Você pode ter certeza que são covardes. Porque tem uma vizinha minha lá em casa, a dona divina, ela foi colocada metralhadora na cara dela para ela descobrir algo que não vem ao caso, que não era na propriedade dela, era do vizinho que estava fazendo o que não é legal. Aí eles chegaram, invadiram a casa dela, entraram sem ordem, botaram metralhadora na cara dela para que ela fosse ajoelhada. Mandou que ela se ajoelhasse para poder falar o que não podia falar porque não era na propriedade dela. Entendeu? E a lei diz que é obrigatório nós manter os nossos filhos na sala de aula. Não é obrigatório? E por que eles não são obrigados a manter a mal, a manter a escola perto da nossa comunidade? Desnecessário falar alguma coisa. Isso aí, lá, espontâneo, ninguém conversa, ninguém pede, ninguém aconselha. A gente só ouve. Só ouve. Nós estávamos aí, distante de Brasília, 3.324 quilômetros. 3.324 quilômetros. Chapuri, Pitácio Holândia, para ouvir esses moradores. Aí nós fizemos um compacto de seis minutos, mas o que vai ao Ministério Federal tem 15 minutos. Senador Mourão, nós vamos apresentar. Já foi feito o arrasoado, vou até colocar depois para cada um dos senhores, não aqui na comissão para estudar, para a gente... Ah, sim, eu estou mandando para cada um do senador para ler, para a gente fazer algo. Como cidadão e como senador, é demais. E o que mais dói, o que mais choca, e eu estou falando do senador Mourão, ele sabe disso, muito tempo no Amazonas, é a esperança que eles depositam na gente. Eles depositam esperança, porque eles veem nós ali que chegou para socorri-los, fazer algo, e a gente sabe que não depende só da gente, mas o papel é o que se fazer. Assim como aquele índio que levou 14 dias para chegar conosco lá em Pari Cachoeira, a gente vai lembrar sempre dessa mulher. Vocês ouviram qual é o sonho da mulher? E esse país que prega, aqui no FII, com a criança fora da escola. Isso patrocinado pelo CMBio, que tem acordo, que tem convênio com o governo federal. E vocês têm também, se me permitiram, não sei se a gente tem aquele, é ruim porque o vídeo fui eu que fiz de um minuto, onde eu mostro, falando que o CMBio manda nesse pessoal, mas mostro lá a placa, quem manda no CMBio, que é a WWF. Está lá, assinado lá, quem é quem manda no CMBio. Então, eu pergunto, vocês estão aqui, quem está ouvindo, não pode mais, nós estamos em 2023, em 2023, a pessoa não tem direito de ir e vir. Se alguém for picado de cobra ou adoecer, vai sair em rede, vai sair carregado em rede com o neurônio, mas, como era antigamente nos seringais, que o coronel com os seringais não dava o direito das pessoas terem direito. Então, nós vamos fazer o que nos cabe. Nós vamos amanhã, ao Ministério Público Federal, denunciar oficialmente o CMBio. e já na próxima terça-feira, quem vai estar aqui é o CMBio. Já está, viu? A pauta vai ser publicada. Quem vem para cá, na outra terça-feira, será o CMBio, que a gente vai confrontar, vai perguntar, eles vão dizer o que quiserem, a gente vai confrontar com o que vimos e vídeo. Vamos, então, algum... Ah, deixa eu mostrar mais um vídeo aqui, onde moradores mostram um problema, lá no Alto Iliri, no Pará. As famílias, olha só, não têm condições de deslocar os filhos para tomar a vacina, que é obrigatória. Que é obrigatória. Olha só, esse depoimento. Isso aqui já é outra região. Isso aqui é no interior do Pará. É o vídeo número 3. É o vídeo número 3. Gente, bom dia. Ó, gente, estamos aqui na beira do Iliri. Aqui é a localidade do Serati, de Mar Dona Conceição. Estamos aqui inúmeras pessoas. Mas isso aqui é o nada, à vista das famílias que tem para baixo. Conferimos aqui, somos 18 famílias aqui no Alto Iliri. Então, o que está acontecendo? Hoje, está tendo vacinação na Vila Canópolis e vai ter na Vila Caboclo amanhã, domingo. Ok. Essa vacina, essa operação gota, ela é para o Brasil inteiro. O qual, nós, aqui do Alto Iliri, vamos ficar sem ela. Por quê? Nós não temos nenhuma condução para chegar até a Vila Canópolis. Quando aqui do Alto Iliri, na Vila Canópolis, é o quê? 40 quilômetros. Gente, será que o governo, só da fé desse povo, da Canópolis para lá, nós somos esquecidos? Não, está errado. são 18 famílias, tem adulto, tem criança, tem idoso, somos seres humanos, que nós também temos que ter dignidade, esse povo tem que respeitar o nosso direito. Por que a Canópolis vai ser vacinada, Caboclo, e nós aqui não? Nós não somos pior do que esse povo, não. Nós queremos a nossa vacina na beira do Iliri. representante da Canópolis, prefeito de Altamira, governo do estado do Pará, vejam nós, vejam nós, igual vocês e a outra população, porque não somos pior do que os outros, não. Somos a mesma pessoa. Precisamos da nossa dignidade e não precisamos de ser vista. Isso aí é no outro local, mas a Amazônia é toda assim, a Amazônia é toda assim. Normalmente é onde o governo passa, abre mão de sua prerrogativa de política pública e passa para as ONGs. Por fim, só mais um para mostrar que está havendo uma guerra civil neste país mesmo, negam, a imprensa esconde, esse vídeo aqui também é no interior do Pará. É o vídeo número 2 e está circulando na internet chamando a atenção para que um garoto, a voz de um garoto no final do vídeo é de estarrecer. É o vídeo número 2. Ali lá vem um monte de polícia, atirando com bala de borracha e jogando gás. Ali também. Olha lá, filho. Como está feio a situação. Olha lá. Só Deus para ter misericórdia. E lá vem a polícia ali. Olha o fio, os cão passando. Fica aqui, amor. passando. Olha. Passando. 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 Só Deus para ter misericórdia. Oh, Deus. Tenha misericórdia. Repreenda, Jesus. Está vendo, Márcia? Fica aqui, moçante. Fica aqui, moçante. Oh, Jesus. Jesus, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia. Repreenda, Jesus. A polícia está contra nós? Está contra nós, Ana. Mas as famícias... Mas as polícias são bonzinhas. Tem polícia do mal. Tem polícia do mal, amor. O garoto está assustado porque é polícia. Ele questiona com a mãe, mas a polícia da boazinha, ela dá desculpa, ele fala, tem polícia do mal. Está acontecendo no Brasil. Está acontecendo no Brasil, na Amazônia. E vocês não têm conhecimento disso, porque a grande imprensa não mostra, nega. Nós, todos nós, estamos cumprindo com a nossa missão, que é de mostrar o outro lado dessa narrativa, que é a mordaça, que escraviza esse pessoal do governo. Peço à secretaria... Presidente Príncipe... Opa, pois não, senador... Um comentário, não sei se esse vídeo aí é daquela região de Ituna e Itatá. Acho que é de lá, sim. Acho que é de lá, Ituna e Itatá. Sempre lembrando que Ituna e Itatá era uma gleba lá do estado do Pará, que a então governadora Ana Júlia Carepa designou para a ocupação por essas pessoas que estão aí hoje e, posteriormente, foi demarcada como terra indígena. Então, é esse conflito. Por isso que se discutiu aqui nessa casa essa questão do marco temporal, que a Suprema Corte não consegue compreender o alcance da gravidade da decisão que ela andou tomando. E agora o Presidente da República, no projeto que saiu daqui, ele veta as partes boas e aprova as partes ruins do projeto, porque o projeto tinha partes ruins. A questão também lá de Chapuri é algo que a gente já acompanhava há algum tempo. E liberdade é um dos bens que todos nós, seres humanos, temos direito ao nascer. Não é outorga de governo nenhum. O governo não pode ser a liberdade das pessoas. Existe regra. Aquelas pessoas moram lá há muito tempo. Aquilo ali nasce, esse movimento, vamos dizer, ambientalista dentro do país, naquela figura explorada aí politicamente do Chico Mendes. Mas a gente tem que lembrar que aquilo era um grupo de seringueiros. E como o rapaz colocou ali, quem vai viver do extrativismo pura e simplesmente vai morrer de fome. A gente sabe que a questão, uma das grandes formas de desenvolver a Amazônia é por meio da riqueza natural, usando a bioeconomia. Só que as grandes empresas, o que elas fazem? Elas vão lá na Amazônia, coletam o produto, pagam 10 centavos, vamos dizer assim, para o coletor do produto e vêm transformar aquilo em valor agregado aqui no centro-sul do país, onde gera o emprego de qualidade. E a nossa turma lá da Amazônia continua a viver como no tempo, como você disse aí, no tempo dos coronéis dos seringais. A gente não pode continuar a ficar tapando o sol com a peneira nesse assunto. General, senador Mourão, o que o senhor diz, só para acrescentar aqui, o Márcio também ouviu, ele lá é borracha e castanha. Se ele é castanha para tirar, é uma loucura. O preço deles ganham R$ 3,00 por quilo de seringa. R$ 3,00 por quilo. Mas que não chega. Então, eles tiram, em média, R$ 5,00 por dia. R$ 15,00 por dia. E o presidente da associação, ele disse ao Márcio, ao Jaime, ao Chico e a mim, senadores, se a gente conseguir autorização para plantar milho, o mundo precisa de milho, o Brasil precisa de milho, todo mundo precisa de milho. Se a gente conseguir 4 hectares por família, milho, nós vamos ter uma renda de 5 mil, uma média de 5 mil por mês. Mas eles não deixam plantar milho. É só seringa e castanha. Aquele bem natural, essa hipocrisia. Porque esse pessoal que está ditando norma, está onde, essa hora? Está onde? Está na Amazônia, Márcio? Está aqui em Brasília, ralando? Está não. Eles estão em congressos, em Nova Iorque, Amsterdã, Paris, rindo da nossa cara. Você, brasileiro, rindo de você, brasileiro, que acha que eles estão certos. Ele pode até rir da gente, mas ele sabe que tem adversário aqui na gente. Não é, Bruno? A gente não vai deixar, pelo menos, e mostrar. É esse pessoal que vive na Babesca Mente. Esse conflito todo, o General Mundo falou, aí ele cria, a pessoa já está dentro. Aí eles criam a reserva, mas aquela história, se a pessoa fica dentro, fica escravizada. E quando é expulsa, porque é reserva indígena, vai morar na fronteira, ali colado. Aí ele tem, aí ele já não pode mais caçar, fora de reserva indígena, já não pode mais plantar, já não pode mais vender, não pode mais colher frutos. Aí é o marginal, é um bandido. Aí começa o conflito, essa guerra civil. Senador Morão. É, o caso também, lá no Pará, o Pará é um grande laboratório disso aí. Você pega lá a Floresta Nacional do Jamanchim, quando ela foi delimitada, já tinha 3 mil famílias vivendo lá dentro. E aí, como é que faz? Só tem uma solução, tem que redefinir os limites da reserva, da floresta. Acabou. E aí acerta a vida daquelas famílias. Ou vai botar 3 mil famílias para fora. Pessoal que chegou lá nos anos 70 desbravando. Aquela região ali de Novo Progresso, Castelo dos Sonhos. Só quem conhece, entende o que essas pessoas estão passando. Por isso que a gente foi lá para mostrar em vídeo para quem não pôde ir para ver essa realidade. Você imagina, eu estou ali a minha vida inteira, foi meu pai, foi o pai do meu pai, e às vezes até o pai do pai do pai, que passa a terra. Aí, de repente, chega a Ibama Federal com um fuzil, olha, tem 5 horas para sair. Você fica sem chão. E eles não dão, não obedecem a lei, Márcio, que é dar um lugar, né? Você pode deslocar, mas tem que dar um lugar. Eles não dão. O que está acontecendo no Brasil é totalmente distorção. O Márcio trouxe aqui um vídeo do nosso amigo, hoje amigo do nosso amigo, do mestre Aldo Ribeiro. Olha só o que ele diz em sua peregrinação pelo país. Enquanto o Brasil e o mundo acompanham a tragédia humanitária no Oriente Médio, uma outra tragédia silenciosa acontece na Amazônia Brasileira, no sul do Pará, no município de São Félix do Xingu. Ali, centenas de famílias brasileiras estão sendo desalojadas de suas casas e de suas terras, de crianças brasileiras estão sendo desalojadas e expulsas das escolas por conta de pressão de organizações não governamentais financiadas do exterior e da ação do próprio Estado brasileiro. A decisão judicial e a presença do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, do IBAMA, da FUNAI, do Ministério Público Federal, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Populações Indígenas, tudo isso constitui uma força-tarefa para desalojar brasileiros de suas terras e crianças de sua escola. É isso mesmo, esse aparato não é para desalojar o narcotráfico ou o crime organizado, é para obedecer a pressão de interesses internacionais que agem ali por conta de uma decisão para a construção da usina de Belo Monte, que custou a ampliação de uma terra indígena onde não havia índios e que, portanto, resulta na necessidade ou na decisão de desalojar famílias brasileiras e crianças brasileiras da escola. O que nós perguntamos é até quando. Até quando o Brasil será indiferente o cúmplice dessa tragédia que acontece na Amazônia brasileira. Quinto movimento. Márcio, o nosso mestre Aldo Ribeiro falou duas coisas aí. Indiferente ou cúmplice? Indiferente quando não tem muito conhecimento. E a partir de agora, do que a gente mostra nesse CPI, se não tomar providência, se não houver um sentimento, é de cumplicidade mesmo. Alguma coisa, Márcio, antes de chamar nossos convidados? Bom, só cumprimentar a todos. Bom dia a todos. General Mourão, que nos prestigia. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Quero agradecer ao senador Plínio pela criação da CPI que deu a oportunidade de mostrar ao Brasil, pelo menos a uma parte do Brasil, uma realidade que é diligentemente escondida. Então, nós fomos, e o relatório que a gente vai produzir, ele necessita dessas viagens que estamos fazendo. Primeiro, fomos ao Amazonas ver uma reserva indígena, vamos dizer assim, in natura, modelo, o modelo, vamos dizer assim, das ONGs. Então, uma área indígena, uma terra indígena, uma reserva indígena, que não pode viver de outra coisa, que não seja caça, pesca, e um plantiozinho de uma macaxeira. E vimos lá a dificuldade. Podemos ler o relatório na viagem inteira do Isa, que é o mentor, a ONG, que tutela aquela imensa área, onde ele faz um estudo, que custou milhões de reais, e a conclusão acerca das necessidades dos índios daquela reserva, quem tem que resolver, segundo o Isa, é o Estado brasileiro. Eles criam a reserva, criam o problema, e a solução, eles mandam que o Estado brasileiro é que tem que resolver. Fomos agora ao Acre, para mostrar uma outra realidade, a realidade das reservas extrativistas. Primeiro, estão aí os vídeos que o senador Prino mostra. Nós pudemos assistir um homem acostumado a enfrentar bandido, como é o caso do hoje senador Stevenson, que veio da polícia, acostumado a enfrentar facções criminosas. Um homem de dois metros de altura, a gente assistiu ele chorar chorar no depoimento em Epitassolândia, porque não há cristão que não se comova com os depoimentos, com o que vimos, com o que assistimos dentro da reserva e com o que ouvimos nos depoimentos. Se você não se tocar com aquilo, é porque não tem coração, tem uma pedra no lugar. Eles se sentem, assim como os índios, eles se sentem enganados, tapeados, abandonados, perseguidos. Imagina, eu não sabia, eu sou acriano desde as anos de idade, não sabia como é que uma prefeitura para construir uma escola, para raspar o ramal, precisa pedir licença, autorização. Isso, para mim, isso sim, é trabalho análogo à escravidão, com a participação do Estado brasileiro. Há um ano, a prefeitura pede licença e essa licença não é concedida. Nós vimos uma moça, isso chamou a atenção do Stevenson, de nove horas da manhã, preparada para ir para a escola, começando a meio-dia, porque é essa a realidade de uma reserva, uma área imensa, de quase um milhão de hectares, e que não tem estrada, pavimentada, não tem linha de ônibus. Então, ela, para andar até a escola, precisa começar a se preparar, estar preparada às nove da manhã. Essa é a realidade de uma reserva incentivista. aproveitamos que estávamos no Acre para mostrar outra realidade, que é a ação de ONGs no Brasil inteiro, particularmente na Amazônia, com o poder de políticas públicas para o qual o Ministério Público não foi criado, paralisando obras, como é o caso lá no Acre de vários municípios que precisam ser ligados, que são isolados, e as ONGs entram no Ministério Público Federal e eles têm o poder de paralisar obras. Estamos indo agora ao Mato Grosso, amanhã, para mostrar uma outra realidade. Quando a CPI afirma que na reserva indígena o índio se sente enganado porque foi vendida uma ideia de que ele seria dono e dono ele não é, e lá, onde nós vamos a partir de amanhã à noite, vai ser uma prova disso. Eles resolveram transformar menos de 2% da área deles em agronegócio tem uma atividade econômica que nenhuma outra aldeia tem, o que eles conseguiram, o padrão de vida que eles têm comparado a outras aldeias em natura ou modelo é incomparável, eles cresceram economicamente, avançaram, tem um padrão de vida muito melhor, mas tem um monte de multa na justiça, processo na justiça, contra o fato de que eles estão abrindo menos de 2% da sua reserva. então é uma outra realidade a ser mostrada. E a partir das falas do senador Plínio, que desde o começo o senador Morão vem mostrando essa realidade que a gente acaba de ver. Qual é essa realidade? Pessoas como é impressionante, a monarquia inglesa, britânica, cria a ONG, financia a ONG, um país que não sabe o que é a APP, pressiona o Brasil com um monte de ONGs financiado, entre outras, pelo rei da Inglaterra que pediu para o presidente da República cuidar da Amazônia, se tivesse um pingo de vergonha teria respondido a ele cuide você do seu país que do nosso cuidamos nós, o nível de intromissão que me envergonha, mas esse tipo de gente, o rei da Inglaterra financiam ONGs para criar e para ampliar reservas abraçando pessoas, milhares de pessoas que não viviam no extrativismo, mas que estavam lá, que não são índios, mas que viviam e que estavam lá e casos como esse, a governadora, e hoje ela não tem coragem que deveria ter, porque ela deveria se sentir responsável por esse caso, porque o governo dela cria isso e depois ela se cala, porque a força da ONG com as mídias faz ela se calar covardemente, então a partir daí cria-se essas crises como essa que o Aldo Rebelo acaba de lembrar, transformando de uma hora para outra, como é o caso da Reserva Chico Mendes, pessoas que estavam lá há gerações de uma hora para outra, pela força do Estado brasileiro, pressionada por ONGs de fora para dentro, transformando milhares de pais e mães de famílias pobres, pobres, estão lutando com a sobrevivência, que é um direito de quem está vivo, transforma essas pessoas de uma hora para outra em foras da lei, então esse requerimento, extra-pauta, que eu combinei com o senador Plínio hoje pela manhã, conversando, trocando ideia, é para que a CPI vá ao Pará, aonde lá, como disse o Aldo, no sul do Pará, em São Félio do Xingu, para a criação da usina Belo Monte, para você criar uma usina, só no Brasil precisa disso, você tem água para fazer uma hidrelétrica que é limpa, a energia limpa, barata, ela sim é sustentável porque não acaba, a água não acaba, até hoje tem colegas nossos que acham que acaba é um bem finito, não é finito, você pode sujar, mas ele é infinito, não acaba nunca, então ele sim é autossustentável para você ampliar a usina, as ONGs que mandam na Amazônia, muito mais do que o Estado brasileiro, exigiram a ampliação da reserva, e aí ao ela ser ampliada ela pega milhares de pessoas que não tinham nada com isso, então essa afirmação do senador Plínio desde o começo, nós queremos aprovar o requerimento hoje para ir, logo depois do Mato Grosso, para ir lá nessa área do Pará para mostrar ao Brasil essa outra faceta, a faceta de milhares de homens e mulheres humildes, pobres, que de uma hora para outra se tornaram pelo Estado brasileiro em Foras da Lei. E aí a palavra, porque eles são pródigos em inventar palavras, eu até pedi para o meu amigo Antônio escrever, desintrusão, de uma hora para outra, eles que estão lá há três gerações, quatro gerações são tratados como intrusos, e aí você junta o Estado brasileiro, as forças de repressão do Estado brasileiro, para fazer a desintrusão, que é a expulsão de pais e mães de família que moram na região há décadas. Então, Sr. Presidente, só aproveitando para dar esse panorama, cumprimentando o senador Mauro, que a partir de amanhã à noite estaremos lá no querido Mato Grosso para mostrar essa outra realidade para a população brasileira. Era só, Sr. Presidente. Obrigado. A presença do senador Mauro que foi a sugestão dele, o convite a esses dois lideranços indígenas. Por último, só encerrar de vez, ontem, no domingão do Hulk, a minha assessoria pediu para acompanhar, porque ele estava anunciando previamente uma liderança que falava bem da Fundação Amazônia Sustentável. Então, apareceu uma pessoa lá falando bem, maravilha da Amazônia Sustentável. Vejam só, ou aquilo a emissora apoia, ou então aquilo foi pago. Se foi pago, é caríssimo. E se não foi pago, só mostra o quanto essa gente não conhece a nossa realidade. Faltou dizer naquela matéria, senador Mourão, por quanto, quanto custou aquilo que ele estava mostrando. O que a gente conhece, conseguiu pegar, são quase 500 milhões de reais que a Fundação Amazônia Sustentável já, e agora está com um convênio com a Alemanha, de 78 milhões de reais para placas solares, pelas comunidades, quer dizer, tomando, usurpando o direito, a prerrogativa do governo. Nós vamos então, senador Mauro, que foi quem sugeriu, chamar os nossos convidados que estão lá na sala. Se o senhor quiser uma fala antes, aqui a gente, o mais democrático possível, aqui a gente precisa, e o brasileiro, a brasileira, precisa ajudar nisso. A gente faz aqui, vai, vê, mostra vídeo, a Globo vem e diz que está tudo bonito, está mil maravilhas. que a faz, a faz 500 milhões. O mundo que nós habitamos é um outro mundo, é um outro planeta. A Amazônia que nós conhecemos não é a Amazônia do Leonardo DiCaprio, não, é outra Amazônia. Peço à secretaria que conduza os nossos convidados, o senhor Graziano e Arnaldo para compor a mesa conosco. Ah, fala, senador Mauro, pode ir. Só Averte os nomes aí, por favor. É o Arnaldo, o Arnaldo e o Graziano. Graziano. Só trocar. Ah, está trocado aqui. Está trocado aí, Senador Mauro. Bom dia, senador Prínio, presidente da CPI das ONGs, senador Márcio Bittar, nosso relator, senador general Mourão aqui do nosso lado. A nossa intenção, senador, foi justamente em várias audiências, eu como secretário da Casa Civil, era responsável para ter o contato direto com as 43 etnias do Estado de Mato Grosso. E teve uma grande coincidência, não é nem coincidência, acho que é providência de Deus, não é? No final de semana que eu estava em Cuiabá, eu fui procurado pelo cacique Arnaldo e pelo cacique Graziano para falar sobre as expectativas com relação à sua etnia, quais são as suas necessidades, e eles me colocaram algumas pautas extremamente importantes que diz respeito tanto com relação às ONGs, também com relação à produção indígena. e eu conversei com o senador Márcio Bittar, conversei com o senador Prínio Valério e sugeri realmente que a gente convocasse, convidasse essas pessoas para vir até a CPI para colocar o seu ponto de vista, as suas necessidades. E a conclusão, nesses quatro anos que eu passei à frente da Casa Civil e com a responsabilidade de ter o contato direto com todas as etnias, ficou muito claro para mim que cada etnia tem o seu cacique, cada etnia tem a sua lei, tem a sua regra e tem a sua cultura. É muito difícil você encontrar uma pessoa indígena que seja o líder de todas as etnias. Cada etnia fala por si. Eu no início ali na Casa Civil com muito pouca experiência eu até nomeei como superintendente da área indígena as pessoas que estavam responsáveis na época pela FEPOINTE, pela federação. E eu acreditava ali que naquele momento eu falando com a federação eu estava falando com todas as etnias do Estado do Mato Grosso. eu estava 100% equivocado, General Mourão. Cada etnia tem a sua forma de conduzir o seu povo, cada etnia tem a sua cultura e para que a gente tivesse uma convivência pacífica com todas as etnias no Estado do Mato Grosso, o primeiro entendimento é respeitar a cultura de cada etnia. você respeitando o que cada etnia realmente pensa o que ela quer para o seu povo a sua convivência passa a ser muito pacífica e uma convivência que traz o benefício para todas essas etnias. E foi o que nós fizemos. Deixamos de conversar com a federação e fomos conversar com cada etnia individualmente sabendo, conhecendo a sua cultura conhecendo as suas necessidades e a partir daí o governador Mauro Mendes e a nossa primeira dama Virginia Mendes que diga-se de passagem foi a primeira dama que mais ela visitou todas as etnias do Estado do Mato Grosso. Não existiu isso em nenhuma primeira dama do Estado do Mato Grosso. Ela tem um carinho muito grande e visita todas essas etnias realmente levando assistência social, levando a sua presença, o seu carinho, o seu amor para esse povo que tem tanta necessidade do apoio público. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje recebendo o cacique Arnaldo, o cacique graciniano para colocar um pouco para todos nós aqui a experiência deles, o que eles pensam, o que eles acham e qual o apoio público que eles necessitam para continuar sobrevivendo com saúde, com educação, tendo mobilidade para que realmente ele cumpra o papel dele como cacique dentro da sua etnia. É só, presidente, muito obrigado pela consideração de ter aceito o meu requerimento e ter convidado os dois caciques para estar aqui hoje, presidente. Obrigado, senador Mauro. Obrigado pela dica e que vai ser muito, muito útil para nós aqui. Com a palavra, Arnaldo Serreloi, que é a etnia. Fica à vontade, a gente não vai estipular o tempo, mas, apesar do tempo que terão, nas respostas poderão falar o que quiser. Pronto, vocês estão na sua casa. Obrigado pelo convite, por ter acertado o convite. do estado de Mato Grosso. Estou me cumprimentando aos senhores senadores da comissão e, senhor presidente da comissão, senador Plínio Valério e o senhor relator Marcos Subitar e a todos presentes aqui jornalistas e demais senadores. E eu quero dizer com muita preocupação, senhor presidente, senhor relator, nós, os povos indígenas, nós respeitamos cada etnia que pode procurar o apoio da bancada. nós respeitamos. Essa é a nossa tradição do povo chavante. Nós, Mato Grosso, do povo chavante, são 43 etnias do estado de Mato Grosso. nós precisamos o apoio dessa comissão, nós precisamos acontecer a roça mecanizada para o nosso povo trabalhar, para tirar o escasse das nossas crianças e do nosso povo. isso é fato, senhores senadores. A situação do nosso povo está numa situação muito difícil, porque não existe projeto da nossa instituição fundação nacional do índio não está presente para apresentar o plano de trabalho para a gente chegar em acordo com o plano de trabalho para a gente trabalhar e o nosso povo estão interessados de trabalhar. Nós queremos produzir. então a gente vem trazer essa verdadeira apelo como liderança chavante. então eu quero dizer aos senhores senadores as ONGs que vêm dizer que estão levando o benefício para nossas aldeias. Isso é tudo mentira. Porque a gente sente de ver a nossa comunidade passando a necessidade e a nossas crianças. e aonde que está aplicando essa verba? Porque que não existe se é que para onde não existe a responsabilidade fiscal para apurar se está aplicando esse recurso em pró da sociedade indígena brasileira. Então com tudo isso há alguns que não têm acesso que não têm o diálogo com qual a instituição é muito necessitado para alguns mais indígenas. Então senhores senadores nós queremos o apoio nós queremos trabalhar nós queremos que o nosso povo e alguns etnia que interessa trabalhar e produzir para tirar necessidade do nosso povo principalmente as crianças então a gente vem buscar o apoio e dizer para os senhores da comissão que busque o apoio para as aldeias é muito fácil para os senhores buscar o entendimento com a nossa Fundação Nacional do Índio para ir para as nossas aldeias para ver a situação como que o nosso povo sobrevive é muito triste isso é fato isso é verdadeiro apelo que a gente vem colocar para os senhores então quero me finalizar e agradecer aos senhores senadores ajude a nós ajude os povos indígenas desse país que a gente ouve através da nossa Fundação Nacional do Índio que não tem orçamento tem pouco orçamento então é muito difícil para o nosso povo então agradeço aos senhores senadores e ao presidente da comissão e ao relator muito obrigado muito obrigado muito bem Arnaldo eu pergunto ao senador Jaime Mauro Mourão e Chico Rodrigues e ao relator porque o próximo depoimento eles vão voltar a falar quando quiserem mas o próximo parece que já é uma situação mais né se a gente começa a perguntar agora a ele se começa a perguntar agora se espera o outro vocês decidem o que eles preferem o que é que eu digo ele a gente depois é presidente pela ordem senador se me permite senador senador Marcio Arnaldo Velho conhecido nosso aqui está o Graciano lá do nosso etnia Chavante da região da Araguaia quero só fazer uma pergunta direto para ser bem rápido para bom andamento ser dado a comissão quantos secretários que vocês tem lá no Chavante ou seja na reserva indígena qual o tamanho da área a nossa área na terra indígena Parabuburi município Campinápolis são são 224 mil hectares já demarcada bem só fazer um bate bola rápido aqui o Moro também vai fazer não só quero dizer aos senhores e senhoras que estão acompanhando essa importante audiência aqui sobretudo liderada pelo presidente Prínio em relação a CIP que o senhor vira aqui o testemunho que eu disse para a vossa excelência lá atrás que eu participei de uma audiência aqui o cacique Arnaldo que tem o respeito e a admiração de todos nós maturocenses pelo trabalho exitoso que ele faz à frente lá dessa comunidade indígena na região de Campinápolis conheço tudo lá já fui governador por várias vezes estive lá sempre apoiei os povos indígenas para o Brasil ficar sabendo o mundo ficar sabendo o que o índio brasileiro quer de fato de direito que é a oportunidade aqui está claro e evidente não é só essa eu disse lá atrás lá na comissão da agricultura reforma se precisasse trazer 10 caciques como Arnaldo aqui eu trazia 10 15 20 é o que eles querem eles não querem ser usados como estão sendo usados como se fosse massa de uma dobra ele quer oportunidade ele quer saúde ele quer educação é gente igual a nós aqui quer lhe cimentar bem quer celular quer caminhonete enfim tudo de bom que o cidadão que fala o branco tem o índio quer ter essa é a realidade estou muito satisfeito de ouvir aqui de viva a voz e o Brasil todo e o mundo todo está ouvindo aqui o que ele está falando ele quer chance ele não quer ser usado pelas pisseu de uns daqueles que falam que são defensores dos povos indígenas e não defender povos indígenas nenhum só tira proveito de ordem pessoal portanto essa é a minha pequena manifestação saudar o Arnaldo aqui velho amigo Graciano também já conhecemos de muitos anos sejam bem-vindos aqui Arnaldo sua presença com certeza enche muito de orgulho todos nós senadores e certamente o povo brasileiro que quer ouvir a verdade daqueles que representam verdadeiramente os povos indígenas sejam bem-vindos obrigado senhor presidente obrigado senador Jaime sou que fomos os primeiros a assinar o pedido de CPI das ONGs continua firme conosco aqui senador Chico Rodrigues que é componente da CPI nosso amigo companheiro de Roraima meu caro presidente Plínio Valério meu caro querido relator Márcio Márcio Mitar eu ouvi aí uma pergunta que foi feita pelo senador Jaime Campos ao Tuxava da índio Chavante Arnaldo e presente também está o Graciano também da etnia Chavante e ele falou na verdade qual a área que comporta a etnia Chavante em torno de 224 mil hectares pois bem a demarcada e a FUNAI e as ONGs e os interessados em ocupar parte da riqueza do Brasil na verdade não compreendem a área do meu estado o estado de Roraima a área Raposa Serra do Sol demarcados são 1 milhão e 500 mil hectares a área dos índios Yanomamis são 9 milhões e 500 mil hectares repetindo a área Raposa Serra do Sol são 1 milhão e 500 mil hectares e a área dos Yanomamis obviamente a etnia mais antiga com os costumes etc mais primitivos que eu chamo e alguns criticaram mas pela sua história pela sua origem pelo que representam para o Brasil as comunidades indígenas merecem total respeito pelo que representam pelo Brasil mas mereciam muito mais muito mais se na verdade nós tivéssemos a presença do Estado do Estado brasileiro e aí vão os governos se olharmos pelo retrovisor todos para que as comunidades indígenas possam desenvolver as suas habilidades e possam desenvolver essas comunidades de uma forma eficiente produtiva e sem mendigar nada do Estado brasileiro então minha gente eu estou fazendo apenas essas duas observações em relação às dimensões porque na verdade é como se na verdade o marco temporal ele viesse só com o marco temporal viesse resolver definitivamente a questão dos indígenas e não tem nada a ver marco temporal com oportunizar as comunidades indígenas que seja em torno de um milhão de indígenas que nós já temos aqui no nosso país para que eles possam não chegar aqui numa plenária como essa com a presença do Tuchal Arnaldo da etnia Chavante mas de qualquer outro que venha sentar aqui porque eles querem desenvolverem e conhecendo de uma forma muito detalhada a existência a vida as necessidades as demandas das comunidades indígenas eu que tenho uma oportunidade de já estar no meu nono mandato fui inclusive governador do estado também eu como senador da república vendo essa necessidade eu tenho entregue muitos equipamentos para atender as comunidades os macuxis o apixanas o aiwais taurepangues porque eu entendo que eles precisam sim o que o Arnaldo está reivindicando é exatamente o que eles precisam para incorporar no seu processo produtivo agora mesmo a partir do início de novembro já adquirido já nos depósitos da secretaria do índio lá no nosso estado eu vou começar a entregar 45 microtratores 45 microtratores para que eles possam fazer a sua roça para que possa fazer o transporte da maniva da macaxeira da farinha da palha etc etc já entreguei cinco caminhões através das minhas emendas parlamentares para que eles possam desenvolver o seu trabalho sem precisar estar medigando de secretaria de produtor rural de ninguém para o seu trabalho e ainda no mês de novembro também estarei entregando mais cinco caminhões cinco tratores mais cinco tratores agrícolas grandes de 90 HP com arado com carreta com grade porque como eles dizem nós trabalhamos e operamos igual branco só não temos equipamento e a FUNAI na emenda desse ano de 2023 para 2024 eu estou incluindo um monte de tralha que nem isso a FUNAI entrega para eles teçado pulverizador pequeno pulverizador machado só não vou comprar motosserra porque senão vão dizer que eu estou mandando devastar a Amazônia os vinhos devastar a Amazônia mas eles precisam para fazer uma cerca para fazer uma casa para fazer um curral para fazer atividade pequena do cotidiano então veja quando presidente Plínio Valério nós vemos uma manifestação de uma pessoa que tem absoluta credibilidade que nem o Tucho Arnaldo contra fatos não existem argumentos é tão claro como uma janela sem vidros ele está aqui mostrando a realidade de fato que é dele de uma etnia coincidíssima no Brasil e no mundo que são enxavantes então cada vez mais com essas declarações enriquece mais o seu relatório a sua tese na sua obstinação insistente de implantar a CPI das ONGs que não é para prejudicar ninguém eu tenho absoluta certeza o que você nem se quer é abrir esse livro negro para o Brasil e entregar para as autoridades que eventualmente deverão no meu entendimento da minha compreensão deverão realmente fazer bom uso de todas essas informações que chegam em tempo real para melhorar inclusive enriquecer o relatório final da CPI das ONGs então quero parabenizar pela clareza pela veemência e acima de tudo porque ele é que sente na pele com a sua comunidade a ausência desses equipamentos que possam na verdade ajudar a produzir a farinha a mandioca o feijão o milho o arroz etc etc e não viverem recebendo do governo cesta básica como é o caso de hoje obrigado presidente obrigado senador Chico Rodrigues antes de passar para o senador Mauro observação do nosso relator senador só uma observação eu já falei para o senador Plínio que eu estou aqui com uma série de perguntas mas vamos os colegas principalmente do Mato Grosso todos vocês que foram conosco lá o Stevenson e tal fazer as perguntas se dessas que eu estou aqui se faltar alguma aí no final eu pergunto eu só queria fazer uma observação para passar a palavra para o senador Mauro que solicitou essa não só essa essa vinda como também a ida ao Mato Grosso eu agradeço muito por isso só para incorporar na pergunta ou na observação que o senador Mauro vai fazer eu tenho dito muito assim por exemplo o senador Chico Rodrigues ele menciona o tamanho das reservas para que o senhor possa incorporar quando for responder ao Mauro eu venho dizendo que não adianta muito claro que sua visa cada um de nós pode fazer uma emenda como o senador Chico como o senador Plínio já tem feito tem demonstrado o problema é que se você não pode fazer as estradas você suaviza a dor você leva o maquinário e tal só que aquilo vai ser permanente a palavra que tanto as ONGs gostam que é autossustentável se você não criar não libertar dando ao índio aí me corrija se eu estiver errado dando ao índio o direito sobre a terra se ele quiser explorar ele poder explorar nós temos dito na CPI que os índios dizem que foram enganados a criação das reservas indígenas tinha na sua ideia que ele seria o dono na prática nos parece que isso não acontece você quer abrir não pode você quer tirar o produto lá de baixo não pode e não tem a infraestrutura então você através de uma emenda você consegue um maquinário por exemplo só que a infraestrutura não existe então esse maquinário ajuda por um ano dois, três até que ele vai acabar e você vai depender de uma outra emenda porque ele não é autossustentável como é que uma reserva Yanomami por exemplo que é do tamanho de Portugal ou maior do que Portugal não tem uma estrada não tem uma estrada é maior do que um país que tem o PIB per capita quase o triplo do Brasil mas não tem uma estrada e as ONGs a gente pega os relatórios das ONGs elas sempre gastam 70, 80% em curso viagem com os funcionários e que curso é esse que você pode dar para uma região que não pode explorá-la vai ensinar alguém de uma reserva extrativista ou de uma reserva indígena um determinado ofício o pessoal vai exercer esse ofício de que jeito ele vai produzir o que para tirar de que jeito se eu estou falando de áreas que são do tamanho de países da Europa e que não tem uma estrada então só para que o cacique possa incorporar essa observação eu vou passar a palavra para os senadores que aqui estão se faltar alguma coisa do que está escrito aqui eu pergunto ao final muito obrigado presidente senador Mauro bom presidente Plínio só uma informação senador Chico nós vamos na quinta-feira visitar a reserva Parissis na cidade de Campo Novo do Parissis é uma reserva de 1 milhão e 200 mil hectares e nós vamos conhecer ali uma produção de 20 mil hectares que está sendo produzido soja e milho isso representa 1,6% do total da reserva então nós vamos conhecer qual era a dificuldade do povo Parissis como eles iniciaram a produção de que forma que eles montaram depois as cooperativas os seus laboratórios e como está a vida dessa etnia hoje então quinta-feira nós vamos passar uma manhã na etnia Parissis conhecendo realmente a produção dessa desse povo as surpresas nós vamos ter lá na hora o problema da comercialização o problema de multa o problema de crédito então a dificuldade porque como é que essas pessoas conseguem crédito para produzir né então não é tão simples assim essas surpresas nós vamos ter lá na hora como eles conseguiram superar todas as dificuldades não tinha não não sei na época não sei agora porque como que comercializa esse produto de terra indígena porque a produção está sendo feita em cima de uma reserva indígena como é que você comercializa essa soja como é que você comercializa esse milho como é que você consegue crédito para plantação para comprar fertilizantes para comprar uma série de insumos que você precisa para a produção então todas essas dificuldades senador Jaime Bagato ele chegando aqui também agora nós vamos conhecer em loco nessa visita que nós vamos fazer na quinta-feira já que eles usam menos de 2% reservado 98 devia valer o triplo no mínimo né para pagar muito pelo selo mas pelo contrário eles têm uma dificuldade muito grande aí você nós teremos a oportunidade de conhecer as cooperativas e realmente vocês vão ver a organização dessas pessoas e eles têm até um fato interessante porque o Paracis quando saia na cidade de Campo Novo conforme os índios iam andando no comércio o comércio ia fechando as portas né com medo de saques ou coisa parecida hoje é o contrário a hora que os índios parecerem estão num comércio de Campo Novo o comércio todo vem pra cá vem me visitar vem fazer suas compras aqui comigo mas Cacique Arnaldo eu tenho algumas dúvidas eu gostaria que o senhor esclarecesse aqui primeiro quais são as ONGs que atuam junto a etnia chavante e se essas ONGs fizeram algum tipo de investimento algum tipo de infraestrutura nesses últimos 5, 10 anos na nossa área terra indígena Parabobure nós não temos as ONGs nós não pactuamos então graças ao nosso governo do estado de Mato Grosso que vem dando o apoio para todas as etnias que habitam no estado de Mato Grosso entendi como está a saúde das crianças da etnia chavante a saúde do nosso povo aumentou a mortalidade isso é muito triste quando a criança é consultado no hospital tem a casa de saúde que acomoda os pacientes quando é consultado o médico passa a receita para a mãe ou para o pai e leva para a casa de saúde ela tem a equipe de saúde que pode medicar mas quando leva a receita da criança não é bem atendido falta medicação então a própria mãe ou o próprio pai tira o dinheiro para comprar particular na drogaria então é muito muito triste qual o tipo de mobilidade que vocês tem dentro da etnia como vocês se locomovem dentro da reserva de vocês como vocês se deslocam para Campinapes como vocês se deslocam para Cuiabá qual a infraestrutura logística que vocês tem e quais os equipamentos que você tem se você tem carro caminhonete caminhão como é que vocês se locomovem uma criança ficou doente tem que levar essa criança para Campinapes no hospital como é que você transfere essa criança que tipo de estrutura você tem de apoio dentro da sua etnia a estrutura dentro da nossa área existe posto posto de saúde que é construído através do CESAI então tem viatura que dá suporte que dá assistência então às vezes tem várias aldeias quando a criança adoece e o carro leva para o município para tratamento então na outra aldeia e fica doente e não tem carro então fica com aquela dificuldade então tem a comunicação é pela 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 internet para avisar aonde que aonde que está o carro que a criança adoeceu aí fica sabendo e o carro volta imediatamente para dar suporte para trazer para o município é assim que a gente ou seja você não tem carro próprio na sua etnia não você depende de outras pessoas de outras instituições para ter a mobilidade que vocês precisam seja na área de educação seja na área de saúde senador Mauro senador Mauro é porque o Graziano eu tenho a impressão que essas perguntas podem ser respondidas pelos dois ao mesmo tempo porque eu tenho medo de esvaziar eu tenho medo de esvaziar depois o que ele vai apresentar e a resposta dele é responder a mesma coisa tá bom a gente vai trazer o Graziano ele expõe depois cada um responde combinado combinado então com a palavra o nosso o nosso convidado Graziano Aidsane boa tarde a todos os nossos senadores do estado de Mato Grosso e também da outra estado cumprimento cumprimento o presidente da comissão e o relator também primeiramente eu sou da terra indígena sangradouro município de Pochorel Pochorel então com a com a minha visão no fundo no fundo sempre está olhando em tudo juntamente com o povo o povo grita e trabalhar da terra indígena e sangradouro mas foi antigamente aos nossos pais já começou de trabalhar roça mecanizada da nossa área foi muito tempo foi muito tempo 1979 até agora 2023 começamos lutamos e trabalhar dentro das nossas áreas indígenas de sangradouro o que aconteceu hoje todas as ungas a grita e falo mas a ONG que não leva a resultado dentro das aldeias a ONG são é pura de mentira que fiscalizar o projeto deles porque maior de ladrão do Brasil e a Nomame está muito sofrendo e a Nomame está morrendo e a ONG já foi lá a ONG já levou recurso a ONG já levou medicamento a ONG levou também a alimentação as ONG estão matando os indígenas dentro do estado do Brasil só fala as indígenas estão vivendo o bem não vivendo o bem não e também o chavante daqui do estado de Mato Grosso está matando o diabete a indígena do chavante está acabando as ONGs vieram pra cá e falaram mandaram de projeto e para o governo federal o governo federal dá pra ele a dinheiro mas que não leva está vivendo com a família a família porque isso aí estou dizendo hoje pra mim surpresa que deu pra mim o grande vereador o grande os nossos senadores do estado de Mato Grosso e fiquei muito contentíssimo de falar aqui na frente os nossos nossos plenários e também o que que apurar com as ONGs porque as ONGs só faz a manifestação só faz aqui em Brasília só fazer com a manifestação só na rua e das aldeias não aldeias que não leva com cuidar dos povos indígenas isso aí estou dizendo na frente aqui claramente porque com a com a minha voz a voz a voz do povo que trouxe pra cá pra me ouvir a voz do povo do chavante da terra indígena sangradouro município de pochorel então essa aí que eu fiz com a com o ofício que eu vou ler daqui na frente realmente terra indígena sangradouro senando federal dia 24 de outubro de 2023 CPI das ONGs o povo indígena do estado de Mato Grosso nós lideranças indígenas chavante manifestamos nesta CPI sobre as ONGs nacionais e internacionais eu venho sempre posicionando aos povos indígenas do Brasil o recurso estrangeiro são destinados as ONGs brasileiras para ajuda e que não chega nas contas para em benefício das aldeias indígenas e nunca recebe um apoio das ONGs brasileiras que recebem milhões de recursos para saúde educação produção de alimentos defesa do meio ambiente e ainda fala que ajuda chega nas aldeias isto é pura mentira e ganha em nome dos povos indígenas é por isso pretendemos produzir usando nossas terras para nossa sobrevivência e segurança alimentar o governo brasileiro deve dar a liberdade de os indígenas desenvolver em seus territórios para terem o bem estar estar em uma vida digna acompanhada a desenvolvimento sem deixar as tradições cultura o modo de viver preservado nossas vidas nossas vidas e acompanhar desenvolvimento o Brasil teve um grito de liberdade mas o Brasil é o governo não deixar a liberdade para povos do Brasil precisamos trabalhar desenvolver acompanhar a modernidade e não ficar a medicância e recebendo recebendo cesta básica precisamos usá-los nossas terras e o nosso território indígena as ONG usam muito os povos indígenas desviando cada vez mais recursos para outro fim ou em seus benefícios particulares é preciso investigar nesta CPI todas as ONGs que recebem recursos do governo federal e internacionais que manipula líderes caciques usando como peça de manobra adquirindo recurso em nome da comunidade com falsidade ideológica assim deixamos a nossa manifestação e repúdia contra a ONGs e assim cacique cacique último guerreiro Graciano Aesané da terra indígena sangradouro o líder cacique arnaldo da terra de parabubura município de pochorel esse aí com a voz do povo a voz do povo da terra indígena de sangradouro e terra indígena de parabubura eu creio que assim a gente pode dar mais dinamismo quando fizer a pergunta Jaime Gata nosso companheiro de Chapuri de Epitácio Holândia que nos revelou bastidores famosos nosso vice-presidente vamos então a gente aquelas perguntas que o São Domaro estava fazendo eu acho que normalmente cabem aos dois cada um responde na sua etnia você estava com a palavra devolvo a palavra ao senador Mauro e em seguida passo ao senador Stevenson e Jaime bom para o cacique Arnaldo e o cacique Graciano eu queria saber qual a visão deles com relação ao marco temporal que foi aprovado pelo Senado Federal e teve logicamente alguns vetos pelo presidente da república eu gostaria de saber a visão da etnia chavante com relação a esse projeto de lei que trata do marco temporal das tecas indígenas senhores senadores senhores senadores senhor relator e demais jornalista cumprimentar a senadora acabou de chegar a Damares a nossa avaliação a minha avaliação como líder a respeito do marco temporal a gente estava acompanhando a aprovação da Câmara e do Senado em favor em favor dos povos indígenas em favor de autonomia para que nós pudéssemos trabalhar dentro do nosso território espero que senhores senadores senhores deputados analisem eu como liderança a gente preocupa com conflito se tiver orçamento dando exemplo acontecer a demarcação a área de estudo esse projeto que foi vetado se deu atribuição para o município ou para o estado o que vai acontecer é tanta burocracia é tanto engano com esse projeto que a gente vem acompanhando muitos anos então espero que senhores senadores que tem consciência com a sobrevivência com os povos indígenas desse país que a gente espera e a gente acompanha essa derrubada do veto do senhor presidente da república que vetou que não respeitou o voto que representa o nosso país que não respeita o voto do nosso senador que é sagrado então essa é a minha avaliação senhores senadores senhores jornalistas precisamos sobreviver e harmonia neste país sem conflito sem a morte isso que importa para o nosso país então a gente pede o apoio aos senhores senadores e senhores deputados e para benizar e agradecer o senhor presidente do senado Rodrigo Pacheco e o senhor presidente da câmara Arthur Lira pauta com coragem vote com coragem muito obrigado Graziano eu queria só dar uma palha nessa questão do marco temporal eu acho a pergunta como eu falei já eliminou aqui uma minha gostei muito de ouvir o que o Cacique Arnaldo acaba de dizer pode ter certeza pelo que eu converso aqui todo dia com o senador Plínio pelo que eu converso com os nossos outros colegas que uma das uma das sugestões que com certeza absoluta estará no nosso relatório nós vamos apresentar um pacote legislativo e com certeza constará nele consertar a legislação para dar ao índio o direito em querendo de explorar seus recursos naturais tanto do subsolo quanto do solo me parece aí apenas não é uma pergunta mas uma contribuição e na resposta do Cacique Arnaldo já meio que deixa já quase que respondido porque o problema é que quando as ONGs se concentram no fim do marco temporal fica aparecendo que o problema dos índios do Brasil é mais terra quando não é me parece que o problema não é ter mais terra e aí o foco ele muda é como se tiver mais terra vai resolver me parece que o foco é o que fazer com as terras que já foram concedidas e cujo problema persiste você concedeu 14% da território nacional em áreas indígenas e você vai lá dentro e escuta todos os relatos que nós estamos escutando desde que foi instalada a CPI estão pobres beirando a miséria querem produzir não podem querem tirar o subsolo o minério não podem querem plantar não podem nós vamos lá amanhã na quinta-feira para verificar isso quer dizer estão tutelados então o problema é a tutela daqueles que dizem algo e fazem o oposto quer dizer são homens brancos nas ONGs comandados por organismos internacionais que teimam em dizer você quer plantar não pode não deixo você quer tirar minério eu não permito você quer tirar o nióbio eu não aceito você quer fazer uma estrada não pode então é uma tutela no século 21 então me parece que quando eles insistem em acabar com o marco temporal e aí o foco muda a energia que eu acho que nós temos que concentrar é o que fazer com as terras que foram concedidas porque foram concedidas e a situação das aldeias indígenas assim como das reservas ativistas é de pobreza e de miséria é de pessoas que querem plantar que querem produzir que querem tirar riqueza e não podem tirar esse é o foco eu queria eu acho pertinente ouvir a opinião do Graziano sobre o marco temporal bom com o marco marco temporal eu sou a favor na minha terra indígena na minha terra terra indígena sangradora tudo favorável mas quem não quer quem não quer nós queremos e trabalhar nós queremos de produzir nós queremos de ajudar do Brasil essa aí foi é importante essa aí o bom caminho agora as ideias das ONG as ideias das ONG é só para falar trazer aqui para no governo federal pedir com a dinheiro e para ajudar dos povos indígenas não ajuda por isso dentro da minha terra da região de sangradura município de Pochorel tudo é favorável marco temporal para nós é melhor é liberdade para nós agora não é para a século passado todas as ideias novas vamos construir vamos lutar de novo que lutar mais ainda juntamente com nós os caciques todos de lá na minha terra está lutando bastante porque a favor em todos agora quem 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 não trabalha dentro das áreas indígenas pode deixar dele né nós somos cada 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 terra indígena cada terra indígena a outra também é dele é dele de na Campinápolis e também na na Alto Boa Vista Xavantes são todos do Vale do Araguaia são todos do Vale do Araguaia nós somos de vizinhos de Primavera do Leste queremos ir trabalhar para sustentar e alimentar das crianças porque não não queremos para de pedir queremos há recursos na bolsa queremos para viver bem a marca temporal para nós na minha na região é tudo favorável tudo favorável agora que vieram para cá para de Brasília fazer com a manifestação essa aí a ideia das ONG as ONG vai para lá a ONG vai para outras aldeias só fala de mentira não pode acreditar a ONG que consultar para nós aqui o deputado os senadores quem vai para lá na minha aldeia e perguntar com nós não é daqui ou ONG que vem aqui de Brasília a ONG o que fazer para com a a Kisa ONG todos está para investigar fazer o que fazer a investigado a ONG está muito usando muito das indígenas é Isa CTI Intertribal Apib e Vídeo nas Aldeias e Associação Wara esses maiores que não leva a de projeto nas aldeias o Vídeo nas Aldeias filma dizem levar de projeto na Noruega até agora nunca chegou aí também é o CTI CTI está aqui a sede de Brasília e de São Paulo vamos lutar isso aí o que que fiscalizar você tem a autonomia você tem a tem poder o que que atrás com isso era só isso com a minha visão trouxe com a voz do povo terra indígena sangradora muito obrigado pela atenção os nossos companheiros não vai embora agora não vai ter mais tá bom Graziano se despeça agora não o que o Graziano está falando aí é boa a explicação aqui aos brasileiros e brasileiras desde o começo nós tivemos que fazer a escolha de Sofia a gente teve que resolver o que que era mais importante para nós porque são muitas ONGs são milhares de ONGs e não dá tempo investigar todas a gente veredou o relator por um caminho daquelas ONGs ambientalistas e ele acaba se citar que são todas e dessas que ele citou só tem uma que a gente está investigando que é o Isa a gente vai tentar nós pedindo prorrogação foi concedida a prorrogação e a gente tem que veredar a gente não pode abarcar tudo ao mesmo tempo porque não vai chegar onde quer claro que a gente vai o número nem se aproxima do que a gente gostaria mas esse nome que ele citou aparecem também sempre sempre eles aparecem ó pela ordem aqui nós temos aí o Chivson, o Jaime mais a senadora Damari, Jaime é a segunda vez que ela vem conosco agradecendo a presença dela não é membro da CPI mas é membro assim assim que bom foi agora assim que bom legal então palavra com a senhora então presidente obrigada eu acabei de ser indicada hoje pelo meu partido para estar aqui como membro e quero ajudar muito lamento não ter ouvido o grande cacique Arnaldo o grande cacique Graciano mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa presidente cacique Arnaldo quantos anos tem o Chavante de contato já? 100? acho que é 40 40 anos não acho que é um pouquinho mais sim o que mostra o cacique Arnaldo ele representa uma geração mais antiga de cacique né eu tenho muito amor pelo cacique Arnaldo pelo cacique Graciano eu tive a honra de dividir a maternidade de uma menina Chavante por alguns anos eu tenho uma paixão muito grande por este povo e quando a gente vê o cacique Arnaldo falando da forma como ele fala e o cacique Graciano eu quero lembrar que eles romperam aí toda uma doutrinação o que mostra que o povo Chavante pensa por si e o povo Chavante sabe o que quer então nós estamos com dois caciques já de uma certa idade eu quero que o senhor imagine o jovem Chavante que eles pensam os jovens Chavantes eles querem estudar senador as crianças Chavante eu considero elas as crianças mais inteligentes do Brasil elas são incríveis quando se é dado oportunidade para uma criança Chavante para um adolescente Chavante eles podem ir muito longe nós temos Chavante antropólogos nós temos Chavante professores nós temos Chavantes enfermeiros quando eles chegam na faculdade eles dão um show de capacidade e inteligência e por anos eles ficaram lá isolados não queriam dar a oportunidade que os indígenas Chavantes que os indígenas Chavantes mereciam que o povo Chavante merecia para ascender então a gente está vendo aqui caciques já mais idosos e com tanta precisão falando quando a gente senta com os jovens Chavantes a gente vê o desespero deles eles querem mesmo a liberdade eles não querem mais ser conduzidos por ONGs e a gente tem que lhe parabenizar cacique Arnaldo cacique Graciano por vocês terem rompido isso dado essa liberdade aos jovens Chavantes que estão chegando e assumindo lideranças e eles vão fazer bonito e eu acho que essa CPI essa CPI aqui pode colaborar muito com essa nova geração Chavante que está chegando aí está chegando para chegar eles vão surpreender o Brasil a capacidade desse povo de produção esses meninos chegando na faculdade nós temos cientistas lá no meio deles esses meninos vão surpreender a nação brasileira quando a eles forem dadas as verdadeiras oportunidades que nós precisamos dar a eles parabéns cacique Arnaldo parabéns cacique Graciano pelo trabalho de vocês obrigado pergunto ao Jaime ao Estilson a quem tem preferência por tamanho ou por idade Estilson é o vice senador Jaime com a palavra obrigado senador Estilson por essa oportunidade porque lá no Acre você viu lá eu já era patrão do seringueiro lá seringueiro Estilson cumprimentar aqui o nosso presidente Plínio Valério nosso relator Márcio Bittar ao senador Chico Rodrigues nossa senadora Damares dizer cumprimentar aqui ao Graciano é o Arnaldo da Intininha Chavante aí dizer para vocês que é com alegria que nós temos ouvindo isso de vocês não é de outras pessoas que nós temos ouvindo que vocês buscam por liberdade vocês vocês querem nada mais do que desfrutar daquilo que é de vocês que é das Intininhas indígenas não só do Chavante mas de todas as Intinias que nós temos pelo nosso Brasil afora principalmente na Amazônia e é com alegria que nós vemos que vocês querem produzir vocês querem ter o direito da terra que é de vocês acho Damares senadora Damares Steve Chico Rodrigues acho que é um compromisso da Câmara Federal do Senado do Executivo de nós procurarmos mecanismo e darmos esse direito que vocês estão há anos que não é de agora é muitos anos que vocês vêm clamando por isso e não são ouvidos e o que às vezes deixa a gente mais triste tanto o Arnaldo quanto o Graciano você sabe o que deixa a gente mais triste é que talvez por exemplo nós temos um instituto que é da FUNAI eu não sei qual a ligação também que a FUNAI tem se existe alguém que tem ligações com as ONGs mas essas ONGs ou NGs elas têm prejudicado Amazônia no geral em todos os aspectos eles têm prejudicado e pelo que a gente sente e vendo vocês falarem não é diferente lá do que nós fomos ver de perto nessa semana que passou lá na reserva de extrativismo Chico Mendes que aquilo é aquilo não tem nem o que falar o absurdo que é aquilo lá e por aquilo lá é que nós nós chegamos à conclusão que isso está acontecendo daquele jeito para pior dentro das reservas indígenas então nós sabemos que vocês têm terras produtivas nós sabemos que vocês têm minérios nas suas propriedades onde existem as reservas indígenas e sabemos que vocês não querem devastar toda a reserva vocês têm vocês não querem deixar os seus princípios deixar daquilo que vocês dos seus costumes mas nós estamos vendo que vocês querem ter mais dignidade vocês querem ter uma vida melhor porque nós já estamos praticamente no ano 2024 e o que eles querem fazer com os povos indígenas é que eles continuem sendo primitivos da mesma maneira que era há 500 anos atrás e a gente sabe que isso hoje não é mais possível como também sabemos da situação que acontece lá naquela nossa reserva na reserva lá no Acre na reserva Chico Mendes então eu queria só fazer uma pergunta ao Graciano ao Arnaldo e dizer para você pedir eu só queria fazer uma única pergunta existe alguma influência das ONGs na FUNAI que ou a FUNAI não ouve vocês ou o que que acontece é que hoje vocês não são ouvidos talvez nem pela FUNAI e vocês as ONGs se dirigem dentro da reserva de vocês mas não levam nenhum benefício há alguma influência da FUNAI junto às ONGs a FUNAI é a parceria parceria das ONGs é parceria a ONG fazer de projeto e mandar com a FUNAI a FUNAI transfere para as ONGs mas as ONGs não sei aonde aonde que fica com a recurso as indígenas dentro das aldeias não sabem só falar de projeto mas o projeto da FUNAI nunca chegou nunca os dois faz está abraçando a ONG e a FUNAI dentro das aldeias a comunidade indígena está muito sofrendo nem sabe nada só continua a nossa tradição o que a corrida de tora de buriti e a dança e a dança da chuva mas a ONG chega para filmar aí diz eu vou trazer para vocês alimentação só de conversa está junto com a FUNAI a FUNAI também foi a mentira a FUNAI também está desviando muito a FUNAI não cuida essa indígena até agora até agora juntamente com a ONG de Mato Grosso Mato Grosso está escrito a FEPOINT Federação dos a Federação Organização dos Povos Indígenas do Estado de Mato Grosso foi junto foi aliado junto com a FUNAI mas não tem recurso só faz a reunião reunião para que reunião só para reunião reunião mês que vem reunião não tem resultado para essa aldeia não tem é só reunião reunião só fala reunião é essa aí a ideia das ONG junto com a FUNAI que nós falaram para atrás da FUNAI e das ONG as ONG não deixa para vir para cá da FUNAI vai trancar a porta não libera das aldeias das aldeias foi lá para até no sede da FUNAI a FUNAI não deixa para entrar para nós só atender a presidente da ONG só a diretoria já foi mal acostumado a ONG juntamente com a FUNAI que que fazer para investigação da FUNAI e a ONG e também CESAI Secretaria de Saúde indígena não tem medicamento dentro das aldeias as indígenas já indígenas chavantes já perderam com a perna por acaso diabetes até da Yanomami a ONG não cuida só fala mesmo aí a ONG foi aliado também a CESAI os dois por isso a minha a minha voz que que ver que que ouvir não pode acreditar a ZUNC e também da FUNAI e a CESAI os senadores é melhor que que lá deputado ficar presente presenciar para ouvir os povos indígenas em cada estado pode continuar e também agora para 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 trabalhar com a roça mecanizado a FUNAI não deixa a ONG não deixa os dois aí quer continuar mesmo indígenas que ficar miséria os indígenas estão morrendo ninguém não fala aqui no Brasil na de Brasília por isso eu estou contando aqui eu cresce não eu nasci dentro das aldeias crescer e casar no mesmo indígenas isso aí foi importante para nós não vai acabar a nossa cultura nós vamos continuar mesmo se eu vou casar com branco e acaba já foi misturado a ONG e a outra pessoas indígenas também casas com brancos pegando ideias do branco é isso aí que não leva a recurso das aldeias só beneficiar só beneficiar a família se eu vou finalizar para deixar com a vocacia que Arnaldo está bem quer falar sobre esse assunto Arnaldo ou no próximo eu nunca desde que teve a transição do governo que teve a nomeação da presidente nosso presidente da FUNAI eu nunca solicitei agenda para a gente sentar e discutir a respeito do projeto então é muito difícil neste momento liderança sofre como vai correr atrás da passagem para outra instituição então é muito triste então dentro da FUNAI existe ONG existe a ONG que dá que dá opinião que dá o critério ao nosso presidente da FUNAI então é isso é muito difícil nós liderança não é ouvido pela nossa instituição FUNAI isso é muito triste não tem passagem para o cacique o cacique tem que solicitar a regional da aldeia se for para vir a Brasília ele tem que solicitar a regional a regional responde não tem orçamento a agenda tem que ser solicitado antes mas a gente solicita a regional a regional encaminha não chega a resposta então é assim que está acontecendo o atendimento aos nossos líderes e demais liderança que vem procurar o apoio então é isso senhor desse obrigado Arnaldo ele falou algumas coisas aqui eu queria fazer a observação já passando a palavra já já para o Márcio Stevenson eu vejo ali o Beto que foi um dos primeiros a estar aqui o Lidiano Mami que hoje ele não está pintado para a guerra mas foi um dos primeiros aqui a mesma coisa disse a mesma coisa do que os senhores estão dizendo as palavras quase que as mesmas e as palavras que os senhores usam são bem mais fortes que as nossas que a gente fala de promiscuidade esse relacionamento da FUNAI com ONGs e a gente fala fala e o Graziano traduziu numa frase aqui tudo que a gente pensa sobre as ONGs elas falam falam sobre isso sobre aquilo mas só aparece para filmar a dança da chuva e a cultura aparece que é para mostrar lá fora quer dizer é muito bom isso ouvir deles dos caciques as coisas que nós ouvimos dos outros caciques que é aquilo que a gente está dizendo do Brasil afora há dias atrás eu viajei quando a gente vai para Manaus vai muito o voo vai para Santarém também eu contei 15 indígenas dentro do avião passavam por mim a gente contava naquela manifestação que teve aqui pró-governo para eles não faltou passagem para eles tem passagem tem hospedagem tem até diária para quem vem reivindicar discordar você vê lá como é que é que não é diferente lá da reserva Chico Mendes com a palavra Márcio vai falar o senhor logístico está aqui desde cedo é só para dizer o seguinte eu tenho medo do tamanho é como eu disse o senador Plínio mas que isso fique bem claro essa é uma estratégia das ONGs então quando eles querem fazer manifestações aqui em Brasília ou em qualquer lugar aí o dinheiro que vem dos patrões deles as grandes oligarquias internacionais fundação Ford fundação Rockefeller macumunado com o Banco Mundial com o BID etc aí para isso tem dinheiro agora para a maioria da população indígena como para a maioria das populações que moram nas reservas extrativistas aí não tem dinheiro é uma forma de exclusão você exclui não tem dinheiro para isso é como dizíamos quando aquelas ONGs dizem que para acessar o recurso da Alemanha da Noruega aliás é bom lembrar que a Noruega que tanto fala eu já disse aqui isso que ela queima combustíveis fósseis só as áreas indígenas do Mato Grosso dá mais de um terço da Noruega mais de um terço da Noruega mais uma razão para que o produto extraído da reserva indígena tivesse um preço um preço aumentado como homenagem então eles dizem aqui que para acessar os recursos senadora Damares quando a gente diz que há um coluio entre eles ele diz que não eles tiveram uma concorrência mas é uma concorrência entre eles entre as ONGs que vamos combinar existe uma relação muito umbilical entre eles e eu dizia há uma forma de exclusão eles sabem que para acessar recursos internacionais eles têm que acessar com uma agenda que lhes interessa aonde é que a Alemanha vai pagar a ONG no Brasil para fazer projeto que contraria o que eles estão fazendo jamais palavra do Salão do Plínio quem paga manda a agenda é feita para quem paga a forma de exclusão ela pode ser ele determinando ou mesmo você sabendo que para aquela pauta você não vai ter recurso então é a mobilização uma forma de eles excluírem a maior parte dos índios é não dando a eles menor condição para o Acre é a mesma coisa quando tem qualquer atividade aqui que precisa eles aparecerem por exemplo para dizer que tem que acabar com o marco temporal o avião vem cheio de gente vem cheio de índios então por quê? porque para eles as ONGs financiadas internacionalmente tem recurso para isso para pagar a passagem de avião para pagar hospedagem para pagar transporte em Brasília mas para a maioria esmagadora dos índios para eles virem aqui dizer que o problema não é criar mais terra o problema é dar autoridade porque eles reivindicam para explorar a terra que já tem aí não tem recurso é senador Márcio a palavra é com o senador Stivson eu queria fazer mais uma rodada então senador Stivson senadora Damares Maurício o senhor Chico Rodrigues mais uma rodada eu vou responder mas Stivson e você eu estou vendo uma presença ilustre aqui hoje está vendo ali quem está ali a minha esposa Ana aqui eu estou vendo ela daqui que bom que bom você está aqui é que ela vai ver que ela é tranquila que as sessões são tranquilas aqui a palavra Stivson aí ele responde não não você já está passando você fala a gente fazer uma rodada com cada um para a gente é quando se precisar mas eu acho pelo menos um Chico Rodrigues o Mauro Damares e saudando viu senador Damares que bom a senhora fazer parte agora dessa CPI todos nós obrigado senhor presidente relatou senadores senadoras bom caciques ouvi atentamente tão atento que me gerou uma dúvida em saber da consciência que os senhores tem de vir aqui eu não sei se tem outras oportunidades de falar o que estão falando de poder se expressar da forma que estão expressando trazendo essa mensagem não só de duas pessoas mas de um povo indígena como foi dito então essa consciência partindo dela o senhor se acha primitivo ao ponto de não ter nada que possa se desenvolver primeira pergunta seria essa porque a ideia que eu sinto quando se fala de povos indígenas é que tem que conservá-los como se o Brasil foi descoberto agora era para o senhor estar nu andando aqui e sem saber falar sem saber se alimentar dependente de uma pessoa partindo desse princípio as ONGs que eu acabei de ver um site aqui de uma que foi citada pelo senhor o senhor deveria citar de novo aquela relação que o senhor enumerou na sequência porque nem todo mundo conhece todas o senhor acha que pela capacidade que o senhor tem de raciocínio de querer se autopromover precisa da tutela dessas pessoas o senhor se acha incapaz ao ponto de ter uma organização não governamental e talvez até o próprio órgão governamental que não consiga ou o senhor não se acha capaz de ser autossuficiente eu preciso ter alguém me tutelando dizendo que eu tenho que fazer já que vai ter duas rodadas Plínio uma terceira pergunta é o senhor mostrou bem mais uma vez consciência do que são as ONGs e o papel dela o senhor sabe que eles arrecadam muito né eles conquistam muitos recursos e o senhor deixou claro aqui que desses recursos nada chega para os senhores nem para o seu povo concorda isso aqui ficou claro a dúvida é desde 1994 eu acho que o senhor nasceu bem antes disso e convive com o seu povo bem antes disso que uma ONG foi fundada e tem sede lá em alguns pontos que eu acho que pelo senhor ter citado deve ter também na sua região o senhor já teve contato com algum deles o senhor tem algum algum integrante que participa dessas ONGs já fez parte de algum filme de algum cineasta que foi lá fazer um vídeo dizendo vou mostrar a vida do povo indígena dos chavantes pago pelo dinheiro das ONGs todo mundo feliz sorrindo dizendo que está todo mundo bem por que eu estou perguntando isso porque os vídeos que são mostrados os filmes que são feitos talvez não coincida com essa realidade aí eu pergunto o senhor representa aqui um entinê uma fração do entinê e o senhor foi claro quando disse assim que alguns que recebem alguns que ganham estão felizes esse alguns que ganham é do povo indígena que faz parte dessas organizações que são aqueles que integram esses vídeos o senhor tem conhecimento se eles recebem para fazer aqueles eventos primeiro se fazem depois se recebem depois porque defendem porque a minha dúvida aqui de quem senta nessa cadeira senador Plínio é porque a gente ouviu ONGs que o senhor citou aí que diz que tem trabalho com mil três mil quatro mil pessoas que leva conhecimento leva será que é só essa fração de etnia que é excluída essa é a minha dúvida a que eu estou tendo aqui agora e por último deixar bem claro a pergunta que eu fiz a segunda é se vocês não têm consciência que é uma coisa que eu vi que tem se vocês se acham ou não capazes se vocês têm ou não disposição para ter uma pessoa tutelando vocês um órgão tutelando vocês e no final senador Plínio já que vai ter outra rodada e eu é o tempo que eu tenho que ver aqui no site só deve saber que eles arrecadam bem como eu já disse né quando retornam nada para vocês mas que o senhor se sente usado pelo menos até aqui onde eu entendi o senhor parece que expressou e eu queria ver isso claramente em uma frase só se os senhores e a sua etnia se sente utilizada como meio de agariar de conquistar né Plínio a palavra certa de conquistar recursos para essas ONGs então por enquanto eu só tenho essas perguntas não essas observações a serem feitas e pediria mais uma vez senador Plínio porque dali só conheço um ONG que sentou aqui nessa mesa uma ONG e dessa uma ONG que sentou aqui se a gente entrar no site se ouvir a fala dele passada parece que está tudo bem com vocês se a gente assistir um filme produzido por eles vocês são os povos mais felizes que eu já conheci na vida vocês estão bem satisfeitos com as condições que vivem então eu estou só querendo confrontar em uma sugestão Plínio Márcio Bittar de que a gente pudesse uma vez ou um dia não sei se é possível ser feito fazer uma cariação trazer a ONG que pertence a esse povo e o povo mesmo até para a gente ver cara a cara frente a frente tudo isso porque um dia senta um aqui e diz o que quer e mostra os números mas a última viagem que nós fizemos para o Acre Chapuri para uma reserva extrativista não é nada daquilo que foi dito aqui então se nós fomos hoje cacique Arnaldo cacique Graciano hoje lá na sua região na sua terra no seu espaço que nós encontraríamos essa é a minha dúvida porque eu assisti alguns vídeos algumas coisas curtas e os vídeos que eu assisto parece que não é a realidade que está sendo dita aqui tá bom eu volto com outras perguntas a pergunta foi bem simples o senhor precisa de alguém ligueando estão atrapalhando a vida de vocês bom essa aí é a pergunta é bom né a todos a todos a vida nas aldeias já tem já saiu como exemplo das aldeias a vida nas aldeias sempre está filmando em cada etnia mas nunca que chegou a resultado dele dentro das aldeias nunca está usando muito juntamente com a CTI quer dizer CTI centro de trabalho indigenista também foi juntamente mas na minha aldeia na minha aldeia nunca levou com a recurso e para trabalhar e para para beneficiar beneficiar a comunidade e também a a outra a outra ung da da a a a a a só fala só está dizendo só para preservar com a natureza só preservar diz também e para levar a recurso para comunidades indígenas mas nunca não tem a prestação de conta aí eu falei sempre que eu falo todas as ung que mostrar para nós com a prestação de conta mas não mostra e também a de projeto da 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 sempre fala não ok isso aí é de projeto projeto vindo da FUNAI não tem a prestação de conta quer acabar para nós saung está vivendo bem e também os professores indígenas nem saber nada professores indígenas está colocando com a a capa dos olhos a ung a ung não não é de bobeira a ung já foi estudando antes dos caciques antes das comunidades indígenas até hoje até hoje até hoje todos em cada 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 terra indígena do Xavante do Vale do Araguaia já acordaram em tudo o que que é que acordar não quer mais a ung não quer mais chega a ung agora tem gente que está falando só virem para cada cidade a fazer manifestação tem dinheiro vai para outro para a cidade fazer com a manifestação da rua tem e agora dentro das áreas indígenas não tem está muito sofrendo e também a ONG dizem a INSA CTI falaram para a da 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 dos brancos nossos vizinhos quer fazer demarcar a terra para juntar que aquele sem terra juntaram em tudo mas está dizendo não eu vou marcar a terra a ONG ganha dinheiro dele essa aí está jogando e tudo não tem a voz não tem a tradição dos outros não fala a língua só um só um um ONG está ajudando para a comunidade indígena é o CIM é o CIM é de verdade o CIM vai cumprir o CIM leva medicamento o CIM leva para ajudar com a comunidade indígena de todos do Brasil agora os outros não outros só para ganhar o nome das indígenas ou seja pergunta que não precisa de tutela não a tutela respondeu né agora dentro do site eu estou lendo aqui algumas coisas do instituto a qual o senhor citou e eles o texto é bonito eles falam que os temas prioritários para atuação política acompanham de perto as suas tomadas de decisões ou seja eles em outras palavras defendem vocês a organização busca formular projetos alternativas de políticas públicas qual é essa isso estou lendo aqui as coisas do iso monitoramento de terras indígenas unidade conservação em todo o país acompanha o processo de marcação criação áreas protegidas ameaças isso deve ser uma ameaça porque o senhor não pode produzir que pairam sobre elas como desmatamento obra de infraestrutura queimadas mineração defensora que pairam sobre elas as cineses indígenas o senhor faz parte da natureza não não faz parte do ecossistema não quer dizer que para proteger tudo isso o senhor tem que ser miserável atrasado está ironizando para tudo isso acontecer o senhor precisa estar submetido a essa condição de perder perna porque não tem tratamento médico de não ter um transporte quando precisa de não ter uma estrada como a gente viu na reserva Chico Mendes ou seja o senhor tem que viver primitivo como os primórdios viveram é isso que o senhor quer para a sua vida? Bom agora que eu vou responder com a tutela a FUNAI a FUNAI a FUNAI é órgão a Fundação Nacional do Índio a FUNAI é responsável a FUNAI nem todos bons a FUNAI tem bom tem a FUNAI do mal a FUNAI a mal está está fazendo barreira muito está usando também a FUNAI com nós sempre que eu falo você é nosso tutor nós somos é tutelado mas agora nós temos a competência tem habilidade queremos de trabalhar não é para a ONG você é responsável porque você está aliado assim que eu falo com isso aí agora a FUNAI e também a FUNAI a FUNAI não responsabiliza com as indígenas não sei porquê na gestão na gestão anteriores do do colo de melo e o Fernando Henrique esse aí que a na gestão do Fernando Henrique a Fernando Henrique respeita agora hoje não hoje mandaram deixar com a deixar para a ONG a ONG está acabando não é a FUNAI a FUNAI está a FUNAI não é para a responsabilidade hoje um pouco a ONG sempre vai isso aí comigo a minha visão é alguma coisa errada que é melhor que a FUNAI que responsabilizar porque a FUNAI é doutor é nosso pai também a FUNAI que não deixa tudo com as coisas só proíbe 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 está proibindo em tudo é hoje agora que eu hoje hoje agora a FUNAI está na cadeira a presidente da FUNAI atual atual deixou para nós também na coordenação da FUNAI de Barra do Garça também nós somos a maioria do Xavante todos 24 mil em todos os Xavantes no Vale do Araguaia só um coordenador no cuida a FUNAI nem todos nós somos de Primavera do Leste a FUNAI nunca que passou até também na Capinápolis no Vale do Araguaia Alto do Bavista o Xavante é muito grande aí por isso que nós gritamos com a FUNAI porque a FUNAI é nosso tutor mas deixou senador Adamares até Adamares está me perguntando porque eu vejo eu olho aqui muitos vídeos falando dos povos Xavantes muitos são bem românticos talvez não fujam dessa realidade aí eu pergunto o senhor já presenciou algum cineasta de alguma ONG fazendo os vídeos de vocês e esse vídeo o senhor já assistiu algum? eles ganham lá os índios eles participam como é que é eles mostram a realidade mesmo eles dizem como é que é o dia a dia isso é expresso nos vídeos que a gente assiste então é isso aí a vida nas aldeias não nos mostra só para filmar em tudo não leva não justifica só só fazer de projeto Noruega Alemanha França mas não chega resultado é tudo mentira respondido então senadora Adamares depois senador Mauro e a gente encerra senadora Adamares eu eu não tenho perguntas eu tenho só mais uma informação enquanto eu falava sobre o contato com o povo chavante meu assessor mandou é antiga SPI primeiro contato registrado com o povo chavante tem uma foto linda aqui uma foto de arrancar lágrimas da gente foi em 1946 então então nós temos 77 anos de contato com o povo chavante lá no início de 1940 a marcha para o oeste já estava vendo tentando fazer contato mas oficialmente 46 são 77 anos vamos imaginar que a gente teve aí 10 anos para aprender a língua chavante o chavante se relacionar com a língua portuguesa e as primeiras escolas funcionarem plenamente em área chavante vamos considerar aí 65 anos de educação eles já foram longe mas poderiam ter ido muito mais muito mais e aí responde Steve o que você falou eles são extremamente capazes e por muito tempo ficaram ali como desculpa falar é uma frase muito forte que eu costumo usar um zoológico humano para as ONGs venderem as imagens deles lá fora se a eles fossem dada a oportunidade e aqui eu queria tirar aqui uma questão senador Mauro não é só plantar não é só agricultura que o chavante quer os meninos chavantes querem tecnologia e eles são bons em tecnologia os maiores cineastas podiam ser do próprio povo chavante ganhando dinheiro com isso no cinema eles os meninos chavantes são bons em ciência são bons em biologia então todas as áreas vamos deixar o chavante plantar agora também mas muito mais que agricultura os meninos querem muito mais que isso inclusive tecnologia no agro junto com os meninos chavantes e encerro o cacique Arnaldo dizendo como nós deixamos a ausência do Estado a ausência do Estado deixou as ONGs ocuparem esse espaço eu acho que o relatório dessa CPI apontando isso é o Estado que tinha que estar ocupando esses espaços com vocês e não deixarmos vocês abandonados na mão de ONGs e aí senador eu vou contar só um relato de mais um minuto acho que todo mundo sabe as minhas histórias na proteção da criança indígena a única menina indígena que eu não consegui que eu estava envolvida salvar ela se chamava Damaris Chavante a cacique Dora colocou o nome de uma menina o meu nome e eu não consegui salvar essa menina ela morreu em Barra do Garça quando estava transitando CESAI Funasa para CESAI aquele caos na saúde os índios Chavante muito doentes e eu não consegui salvar a Damaris Chavante ajudei muito a criança Chavante mas a que tinha meu nome morreu pneumonia porque não tinha vaga na UTI para ela então foi a isso que vocês foram destinados muito tempo ao caos à doença ao sofrimento mas eu acho que é um novo tempo e a gente pode junto cacique Graciano cacique Arnaldo a partir dessa CPI trazer muitas respostas a este povo maravilhoso esses guerreiros esses homens e mulheres incríveis que são os homens e mulheres Chavante da minha nação que Deus abençoe vocês cacique senadora Damaris seja bem vinda eu portanto senador Mauro senador Plínio senador Márcio Bittar senadora Damaris só para finalizar primeiro agradecer muito o convite que foi aceito pelo Graciano e pelo cacique Arnaldo que se propuseram de vir aqui nessa comissão para colocar realmente os seus valores a sua cultura e aqui tivemos oportunidade de conhecer por intermédio deles coisas que muitas vezes não são divulgadas pela imprensa nem nacional e nem imprensa internacional por puro interesse econômico e nós vimos hoje aqui por intermédio da etnia Chavante qual a visão que eles têm das nossas ONGs qual a visão que eles têm da FUNAI da CASAI eles estavam comentando outro dia só não é nossa zona é verdade estavam comentando outro dia comigo que perderam quatro crianças com pneumonia isso foi esse ano quanto tempo faz isso o cacique Graciano quanto tempo faz quatro meses atrás sabe por falta do que senadora Damaris porque eles não têm um veículo para pegar essas crianças e levar no posto de atendimento graças ao governo do estado de Mato Grosso foi feita uma doação de caminhonete semana passada que eles vão agora no retorno para Cuiabá vão pegar essa caminhonete e vão levar lá para a etnia Chavante isso é uma das caminhonetes e um dos equipamentos que o governo do estado fez ao longo desses quatro anos e meio se a gente for falar todos os investimentos que foram feitos na etnia ficariam umas duas horas comentando aqui com vocês então se eu ver uma etnia dessa importância não ter um carro disponível e aí é uma etnia que como deixou claro aqui os dois caciques não deixam as ONGs terem acesso às suas reservas indígenas por conta do desvio de condutas de várias ONGs lógico que tem ONGs sérias que realmente recebem os recursos e transferem esse recurso agora uma grande maioria são por outros interesses financeiros e comerciais que estão no Brasil então eu fico muito feliz pela forma que o Cacique Arnaldo o Cacique Craciano colocou aqui as suas palavras o seu pensamento as suas angústias as suas tristezas e realmente as necessidades que os chavantes necessitam de políticas públicas sérias que vão dar oportunidade para que essas pessoas venham a produzir ter a sua renda própria como foi dito aqui eles não querem ficar pedindo o tempo todo pedindo 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 eles querem ter autonomia também e é isso que eles estão reivindicando aqui para que nós como senadores da república ajudem as etnias que querem produzir de forma mecanizada nesse país obrigado senador Plínio senador Márcio e senadora Damares também da mesma forma muito obrigado senador Mauro a gente que agradece o seu pedido de trazer os dois aqui eles são brilhantes no campo de batalha deles senador Márcio eu estou satisfeito quero só cumprimentar os colegas também nunca é demais reforçar como a senadora Damares é muito bem-vinda como titular nessa comissão já tinha participado a assessoria da senadora Damares já está nos ajudando desde o começo então a ela o gabinete dela já estava nos ajudando e agora mais ainda com a sua presença como titular espero que se puder vá conosco para o Mato Grosso e agora que nós vamos aprovar o requerimento também para o Pará para ver uma outra realidade que o senador Plinio tem mencionado constantemente eu quero agradecer a vinda dos dois caciques e o que fica muito claro na voz de cada um deles é que as ajudas esporádicas elas são bem-vindas mas elas não são como adoram dizer as ONGs a turma da ministra Marina Silva não é sustentável eu ouvi aqui atentamente a fala dos dois caciques assim como todo pai de família o que nós queremos para os nossos filhos que eles ganhem autonomia que eles ganhem liberdade não é natural que o pai eu tenho quatro filhos que o filho tenha 30 anos 40 anos e continue dependendo de mim dependendo da mãe o que nós queremos com nossos filhos que eles ganhem independência e o que que os índios precisam como absolutamente natural ser sustentável ser sustentável é o que poder explorar sua terra poder mecanizar sua terra poder explorar o subsolo e eles proíbem por isso que eu digo 81% do bioma amazônico que é a soma das reservas indígenas extrativistas parques nacionais mais os 80% em alguns lugares outros lugares 20% da propriedade privada que você não pode mexer chega a 81% do bioma amazônico neste 81% do bioma amazônico o Brasil não manda não manda o índio não manda o extrativista não manda o fazendeiro quem manda manda os países estrangeiros através das ONGs é simples assim quantas quantas vezes mais nós ainda vamos escutar mais ainda a CPI ainda vai até o final do ano nós vamos escutar esses relatos eu quero plantar não posso lá na reserva Chico Mendes eu quero gradear destocar 3 hectares eu tenho que pedir licença para o ICMBio que não me dá licença então quem manda em 81% 81% do bioma amazônico não é mais o brasileiro por isso que eu digo e termino com essa frase que eu repito sempre este é um assunto que a meu ver não é esquerda ou direita é soberania nacional que nós perdemos sobre 81% do território nacional o nosso desafio ao término mostrando ao Brasil uma parte do Brasil que não conhece essa realidade a gente possa produzir um relatório e sugestões legislativas que nos permitam recuperar pelo menos uma parte da autonomia e da soberania que perdemos sobre a Amazônia então quero agradecer mais uma vez aos dois caciques espero quem sabe nos encontrarmos lá no Mato Grosso nessa nossa viagem muito obrigado é de agradecer eu queria fazer uma pergunta em consideração até porque o Marcelo tem colaborado muito conosco que ele esteve aqui no mesmo dia que teve o Beto tem uma pergunta que o Marcelo faz a um dos dois o Marcelo é um estudioso está lá nessa área do meio nesse conflito lá no Pará e sempre tem nos informado como as coisas estão por lá é uma pergunta e a gente encerra é o que o Graziano e o Arnaldo acham da questão indígena em relação a atividade garimpeira sabemos que alguns tribos indígenas tem relacionamento histórico com garimpeiro exemplo dos índios do Urucu Sintalá e Caiapós o que vocês acham é melhor criar uma legislação para regulamentar essa atividade dos próprios indígenas ou com parcerias precisa ter fazer uma regulamentação para evitar o conflito e ao mesmo tempo entendendo a necessidade de fazer a parceria é isso ok ok só nos resta agradecer viu Arnaldo Graziano que bom que bom a gente está perto eu quero que vocês saibam que nós estamos lutando a mesma luta na mesma trincheira pensando o que vocês pensam mas a gente acaba sendo suspeitos por achar que a gente tem algum outro motivo nosso motivo é dar eco é tirar o grito de vocês da garganta é interessante todos que passaram aqui onde nós vamos a gente ouve sempre duas palavras três três palavras que é como a todos vocês grito de liberdade e vimos em Pari Cachoeiras ouvimos aqui ouvimos na reserva ouvimos de todos os líderes indígenas que passaram aqui esse grito de liberdade de vocês tem que ecoar e está ecoando aqui a gente tem que agradecer aqueles que ecoam o nosso grito a caixa preta foi aberta foi o nosso compromisso essa relação prosmíscua entre FUNAI IBAMA e ONG está colocado aqui está aberto todo mundo já sabe disso que são que são enganadores que se aproveitam o Brasil está sabendo por fim quando a gente encerrar esta CP e o nosso relator apresentar o seu relatório certamente apresentaremos projetos de leis que estamos ouvindo dos nossos componentes dos nossos convidados vamos apresentar vários projetos de lei para jogar luz nessa escuridão me perguntam muito e perguntam ao Márcio se a gente vai conseguir abalar as ONGs é uma engrenagem poderosíssima quatro décadas para implantar isso aqui que apareceu agora já é o produto final que é isolar a Amazônia isolar já é a tarefa final isolar a Amazônia então a gente está combatendo através de que? dos depoimentos dos senhores saibam então que esse depoimento que os senhores nos trouxeram muito importante para nós mas muito importante mesmo para que nós passamos cada vez mais reunir forças e sabemos ter a certeza de que nós falamos a mesma linguagem nós não estamos inventando fazendo uso de nada a mesma linguagem nós queremos um país soberano no começo foi dito não é para demonizar a ONG no começo foi dito não é questão de direita e esquerda no começo foi dito não é Bolsonaro e Lula aqui é uma elite colonizada que se acha colonizadora que quer uma nação que continue colonizada por outro lado uma nação que quer ser soberana que é do lado que nós estamos nessa luta e nessa guerra temos um requerimento para ser votado extra pauta com a doença do plenário coloca em votação o seguinte requerimento extra pauta requerimento 144-2023 requer a realização de dirigência externa em São Férgio do Xingu com o objetivo de verificar a interferência de organizações não governamentais na expulsão de cidadão da terra indígena a Piteleua autoria cidador Márcio Bittar em votação aqueles que concordam permaneçam como se encontram aprovado coloco em votação as atas da 12ª e 21ª reuniões solicitando a dispensa e suas leituras os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram aprovadas tem também anunciar já podemos quem vem aqui na porta terça-feira será o representante do ICMBio é um convite ao seu presidente o requerimento do senador estivo portanto teremos aqui o ICMBio na terça-feira e nós vamos poder então mostrar a eles os vídeo depoimentos que nós tiramos e conseguimos lá na reserva Chico Mendes não havendo nada mais a tratada declaro encerrada a presente reunião agradecendo a todos os prazeres agradecendo a Deus e desejando paz de Cristo a todos o que é o que é o que é o o o o o o o Obrigado.